Olá pessoal, tudo bem com vocês? Não ligue para essas espinhas Tirei meu aparelho também E hoje eu estou aqui com a minha família Fazendo feira Olá, pai e mãe Eu estou lá Não ligue para a indaca porque eu ia assim Eu faço É desbordado Pai está aí E aí pessoal, estamos aqui No mercado hoje Para as compras do mês Aqui no canal de Vitória A menina do sertão Você está aqui pegando coisa Como é? A mocha aí Fazia bom Que maravilha Tem mesmo Deixa eu ver Eu queria um desse aqui A mocha aí Um saquito Para fazer uma receitinha Aí Tu sabe o que tu vai fazer? Sei, eu vou misturar com o leite condensado E bater no fogo Amanhã sai receita É E aqui tem várias coisas Gente, ó Eu cheguei da escola E eu estou com a roupa da escola Cinco reais Cinco reais Espera ainda Então pessoal Ela comprou sopinha Eu acho que só um desse aqui dá Eu acho que só um desse aqui dá, né? Não, ele está aqui nas compras Dá só um, né Paiinha? Hã? Desse aqui Só um desse aí dá É, Pai é isso que dá O neném está aqui no carrinho Ele diz que é gostoso Todo mês pessoal Ele fica assim, ó No carrinho Isaac Do carrinho Dá um sorrisinho Ó, só Ó, ó lá Vitória Márcia em tu Daquel Aí É isso aí Não pode dar legal Não pode dar legal Não pode dar legal Não pode dar legal Não dá minha escola Não pode dar legal Isso ali nós já testemos Não foi um dia Isso aqui? Sim Isso aqui é feijoada Um dia que nós cheguei Não sei de onde Atrasados Não foi feijoada Pessoal Quanto é? Pera aí gente Eu vou pegar não Minha mãe Se eu derrubar Só por pessoas Pago duas Seguindo a dois Vai comprar Pra poder fazer Em casa Não é que chegar É, arrancou o preço Aí eu vou R$20 O potão grande E essa aqui R$10 Dá pra nós tudinho R$10,50 Pequeno Chegar em casa Não é que faz outro lance Bora É isso aí É verdade Seguindo a Pessoal A tapete Que um dia Nós vamos Tá pegando A bebezinha No braço É, tu já experimentou Tu já comprou Alguma pimenta Dessa É muito bom Viu? R$10,50 Meu Deus Não É bondade É bondade Alho Né, Vitória Vou comprar Dessa, gente Ó Dada e alho Vamos lá Vamos lá Acompanhando Que mãe vai Ser franquinha Olha Olha Que tu comprou E vem daqui Dá margando Dá margando Bessouras Bessouras E tem um Verdurão Lá na frente Ainda não Tá inentado Aqui, ó Tá, tá Vai Deixa eu Olha Que eu tô Tem Eu que peguei Eu que peguei É 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 Eu vou levar o carré acorda Me acompanha O que é isso? O que é isso? Você gosta de boneco? Você gosta de boneco? Ela ganhou um dia desse, é uma bonequinha Mas está olhando o outro já Vou mostrar aí Eita como é bonitinha Olha como é bonitinha Olha como é bonitinha A outra é preta Como é? Uma preta Isso é o que? Isso é para ela botar no dentro? Sim Na hora que você escolar você dá uma chacolejadinha É Isso Olha o tamanho daquele perfilão Isso aqui é grande, não? Olha o carro Tem carrinho, tem tudo Viviana está toda maquiada hoje Viviana maquiada Eita 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 Isso aqui Já comprou? Pronto Vamos cuidar pessoal? Vamos cuidar Em fazer a conta Para nós ver quanto deu Vamos pagar e vamos embora Vamos cuidar Vamos cuidar Vamos cuidar Vamos cuidar E aqui Não Então Todo Tudo Tem Tudo